A mexida é o sexo em Carpac Sou Marobé, sou Marobé, sou Marobé Sou Marobé, sou Marobé, sou Marobé Eu vou lançar a modinha pra tocar no barulho Eu vou botar fogo no teu partido Comienza Tá na moção O gás que irá dançar Solta a batida do beat Essa é hit no herói Eu vou lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu vou lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu vou lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu vou botar fogo no teu quartinho Caralho Lenta no coro Vou montar no paredão Abelha no exancho Suficiente, super carro O gás пс O gás uma O gás wow O gás 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 bitse! Sombra com ver aérea ya 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 Ey prae? Dumimsa 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 Datsumimsa Datsumimsa Tasse-me em Iso Tasse-me em Iso Tasse-me em Iso Nã das a Luiz Sou para o meu bem 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 Yaya 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 Erra S3 Dome-me-me-sa